É, vocês estão ligados que a gente tá viciando nesse joguinho aqui, né? A gente tá com 8,5 milhões de dinheiro, mas a nossa meta não é essa, né? Obviamente, a nossa meta é terminar, pelo menos até a próxima atualização, a gente ter exatos 20 milhões de dinheiro, tá? A gente torrou cerca de 7 milhões, obviamente. Depois daquele último vídeo que eu fiz, a gente torrou cerca de 7 milhões tentando pegar novos míticos, ok? A gente conseguiu pegar alguns míticos da primeira área, mas a gente não teve êxito em pegar os míticos da última e da segunda área. Ou seja, a gente passou por alguns maus bocados, ok? Voltei a farmar, obviamente, a gente torrou 7 milhões e isso daí, obviamente, é zoado, né? Ninguém quer torrar 7 bilhões do nada. Opa, deixa eu entrar aqui embaixo. Vou pegar esses gold, né? Esses gold aqui é importante. Vamos sair aqui? Nossa, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Ai, vamos embora. Aí, tipo, então, tipo, ninguém quer torrar, obviamente, 6 bilhões, 7 bilhões no ralo. Bilhões, olha, 7 milhões no ralo, né? Então, a gente tem que voltar. A gente upou um pouco de força? Upamos, meus amigos, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, obviamente, né? Eu tô formando muito o FK, tô formando muito, vindo aqui, tentando abrir, pegando coisas. A gente conseguiu pegar mais um lendário dessa última área aqui do Sword Art Online, mas sou o que eu falei pra vocês. A margem boa pra você terminar essa atualização é você ficar entre os 900 de dano e ficar entre 1.000 chegando ao 2.000. Se você estiver chegando aos 2.000 de dano, você tá ótimo, você tá perfeito, você tá dando muito dano. Mas o recomendável mesmo é você ficar pelo menos com 900 de dano, porque depois você vai ter que correr atrás do prejuízo e não vai dar, ok? Então, o que eu tô fazendo? Eu comecei a tentar, basicamente, eu torrei, depois de eu torrar 7 milhões do nada, né? Voltei a estacar zero de novo, sem pegar nada que eu queria, que eram os míticos, obviamente, né? Bom, torrei tudo, então eu comecei a buscar novos, como é que eu posso dizer? Novos métodos para farmar. E eu vou dizer pra vocês que eu encontrei zero novos métodos, tá? Porque a maioria, não, você tem que abrir e buscar pela sorte. Mas se eu abrir aqui, eu não vou pegar nada. Aí, eu peguei outro comum. Então, vai muito pela sorte. Então, eu tava pensando em pegar 20 milhões, certo? Pegar 20 milhões. E essa vai ser a margem de segurança. E eu só vou voltar a abrir de novo novas caixas de espadas quando eu chegar no 20 milhões. Ou seja, cheguei em 20 milhões. Aí, eu farmei 26 milhões. Aí, eu vou gastar só 6 milhões. E vou ficar mantendo os 20 milhões. Porque daí, eu vou ter uma margem segura que eu vou chegar na próxima área e vou conseguir abrir algumas caixas de espadas para eu continuar forte na próxima área, ok? Então, muita enrolação a gente tá fazendo aqui, né? Eu tô tentando explicar pra vocês, ensinar pra vocês. Cuidado com isso daí, obviamente, né? Cuidado quando vocês forem farmar. Porque esse jogo aqui, vocês vão gastar muita grana. Muita grana à toa ainda por cima, tá? Então, o que eu tava fazendo? Pra quem não viu, que aquele lá que eu peguei 3 míticos, 3 míticos, tá? A gente veio aqui, ok, né? Quer dizer, a gente não veio aqui, não. Não, não, não. A gente tem que ir na primeira área. A gente veio aqui na primeira área. A gente abriu alguns desses daqui. E a gente pegou... Eu não vou dar spoiler, né? Mas a gente pegou algumas peças interessantes para o nosso baralho. A gente pegou algumas peças interessantes dessa primeira área aqui. Então, eu decidi pular, né? Eu tentei farmar e ficar aqui nessa segunda área. Eu decidi pular e vou focar na terceira e na quarta área. Porque eu vou tentar pegar, obviamente, os melhores de tudo. Dessa... Da terceira e da quarta área. Porque eu sinto que nessa área aqui eu só pego o comum. Eu não pego nada que... Aí, ó. Mais um comum, é isso? A gente só pega o comum nessa área aqui. Então, não faz sentido... Eu não vi sentido eu ficar farmando nessa área aqui até o fim dos tempos, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aos 20 milhões. Margem segura. Confia na minha calca. Confia. É sério. Na última atualização, eu falei que vocês tinham que juntar, no mínimo, um milhão para a próxima área, ok? E a área veio com 800k. E quem juntou um milhão conseguiu comprar a nova área e ainda conseguiu comprar, meus amigos, algumas caixas de espada da nova ilha. Então, é isso, né? Eu dei a calca. Um milhão. Eu não falei para juntar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Obviamente que se você juntasse isso, você estaria saindo muito no lucro, né? Mas, é isso. Eu falei para você juntar um milhão. Pera aí. Só deixa eu ver aqui quanto que custa. Acho que eu falei alguma coisa. Nossa, juntou um milhão. Eu consegui, acho que, abrir uma ou duas caixas de espadas dessa área, ok? Vamos ver aqui. Corre, meu filho. Corre, corre, corre. É um absurdo essa gamepad de correr mais rápido, né? 500k. 500k para correr mais rápido. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo total. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. É que é 70 mil. Então, valeu a pena, obviamente, né? Valeu a pena, obviamente. Eu falei juntar um milhão. Vocês conseguiram abrir ainda uma caixa dessa nova ilha. E conseguiram, obviamente, sei lá. Se você exerceu, você tem muita sorte. Você pegou um místico logo de cara, né? Se tem muitas áreas, você pegou um comum e aumentou um pouco sua força. Mas, é isso. Beleza. Vamos voltar lá. Porque eu vou ter que falar outras coisas sobre as outras áreas. Vamos nessa, né? Vamos voltar aqui para a ilha do One Piece. Vamos lá, vamos lá. One Piece, o quê? Quando a gente estava na ilha do One Piece, Obviamente, eu não peguei... O meu erro, tá? O meu erro, eu vou ser bem sincero pra vocês. Quando a gente chegou na ilha do One Piece, Eu falei que eu não ia focar em abrir espada. Olha que o jogo tinha acabado de atualizar pra ilha do One Piece, hein? Eu falei que não ia focar em pegar espada. Então, mano, aqui eu peguei e falei assim, Não, vou juntar um milhão que vai ser pra próxima área. Ok, tá errado isso? Não, não tá errado. Eu juntei dinheiro pra próxima área. Mas o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito igual eu fiz agora. Porque quando eu cheguei a um milhão aqui, Eu parei de farmar. Eu parei muito de farmar. Então, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter pegado um milhão e falado o seguinte, Tá, eu não vou torrar esses um milhão. Mas, tipo, eu podia pegar dois milhões E simplesmente gastar um milhão desses dois milhões Todo comprando espada aqui. Porque eu ia chegar na outra área muito mais forte. Quem viu o vídeo da atualização da nova área Viu que eu passei em mó sufoco Pra eu conseguir matar os primeiros NPCs. Isso foi um erro. Eu tava com 340 e pouco de força. 330. É um erro total. Agora eu tô com 774 Porque eu tô correndo atrás do prejuízo. Então, é o que eu falo pra vocês. Não deixem de abrir caixa de espadas Para juntar dinheiro pra próxima área. Você tem que pegar... Você tem que chegar lá e falar o seguinte, Ah, o Rogério me recomendou É pegar no mínimo dois milhões pra próxima área. Ok. Beleza. Então eu vou pegar dois milhões Vou pegar dois milhões. Ok. Eu vou continuar farmando Pra conseguir abrir caixa de espada E aumentar minha força. Porque quando você chegar na próxima área Não adianta você chegar na próxima área fraco. Ok. Então é isso. Faça isso antes da atualização. É sério. Confia na calda verdadeira Que funciona. Ok. Muito amigo meu, obviamente Aí o outro erro Que muita gente comete Foi o seguinte. Muito amigo meu Focou em só ficar forte. Ficar forte, ficar forte, ficar forte Aí um cidadão lá Ele ficou com mil de força Mil, mil, milzão de força Vamos ver que quando atualizou o jogo Ele não tinha nada de dinheiro pra próxima área Ou seja, ele perdeu muito tempo farmando Na área do One Piece E tentando pegar a grana, né Pra comprar a área do seu rodeado online Ou seja, cara Não faz isso, tá Não faça isso de forma alguma Foi o que eu falei pra você Coloca uma margem de segurança Eu tô com oito milhões Essa margem aqui de segurança tá ótima Vai chegar aos 20 milhões Só que eu quero pegar tipo ali Ali do primeiro colocado, cara Vinte e oito milhões E eu vou torrar oito, sei lá Oito milhões em espadas Tem que torrar em ataque, cara Se você ficar com muito dinheiro E não gastar nada Vai ser inútil, ok? Então faça isso Antes da atualização Do anime de factos, beleza? Muito obrigado A gente assistiu esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Tchau